E aí galera, beleza? Eu sou o Léo trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de R6 E bora lá, Canister é o novo modo apocalíptico do Rainbow Six Siege Vamo lá, eu vou jogar de... nossa, pegar a nuke, eu gosto de jogar de nuke Deixa eu pensar, hmm, Yana, Lana, sei lá, eu vou de Zero, será? Hmm, pode ser vai É... essa arma dele eu gosto bastante, essa, mas eu vou optar pela outra E partiu! Esse novo modo é bom porque ele não tem... é... Olha aí Massa, né? Agora vamo lá Esse novo modo é bom porque ele não tem a fase de preparação Pros atacantes, é bom porque... olha, zi... ô, jacau doidão É, é bom É, ele carrega a arma pensa assim de lado, velho Pra usar atacantes é bom porque não dá tempo pra... Oxi, velho, essa câmera não destrói não? Cacete, a mira tá boa aí pra vocês verem como é que tá E seguinte, eu fiquei um tempo sem gravar porque meu microfone deu uma pane Mas não, o miserável quebrou mesmo Daí então eu não pude usar Mas agora, ainda não posso usar Mas só que eu tô usando o microfone do fone de ouvido Mas aí por que não? Não mata dois coisas com a caixa dada só Eu tava precisando de um fone de ouvido e de um microfone Provavelmente esse microfone, ele não vai durar muito tempo Mas vai me sustentar por um bom tempo aí Então, espero que... eu já tô fugindo do assunto do vídeo, velho Seguinte, a gente tem que entrar Achar o canista O canista tá achado? Não, a nu que tá perto lá A gente tem que pegar esse canista e recuperar, entendeu? Ó, tá recuperando, bora lá Matado Ó, mas dá dois contra quatro Tá bom, tá bom Aí, em cada sala tem salas com alarme que você pode ativar Eu geralmente nem ativo porque... sei lá E esse bombe é bom porque... não é um bombe, mas é uma planta É um ponto bom Opa Toma! Toma, velho Olha o headshot É, seguinte É bom porque você pode mudar de posição Eu já perdi muitas partidas e já ganhei muitas partidas Não é a primeira vez que eu tô... oxê Não é a primeira vez que eu tô jogando... é... Jogando esse modo, mas é a primeira vez que eu tô trazendo aqui pra vocês, entendeu? Porque... eu já perdi porque tava um x1 E eu tava... eu vou dar a volta aqui Eu tava com... eu tava... só tinha aí eu vivo Ô louco, venceu, eu queria pegar o cara Só tinha aí eu vivo e o outro cara vivo Então ele se escondia muito bem no mapa E então era difícil achar ele A menos se você tenha risco de Q A RQ é muito boa pra achar o canister Ou... a planta Porque ela rastreia as paradas... tecnológicas Opa, vamos defender aqui agora Eu vim de OIM É muito boa pra... pra deixar aí, mas... é muito bom... Ó, o container É muito bom porque... você encontra fácil, entendeu? No momento que você tá perdido Às vezes o cara até sai pra fora do mapa com um container O cara aqui é difícil de defender Porque eu não tenho nada pra segurar Ah, sei... Eu vim com esses ali que aonde... é... um... sei lá como é que fala Ih, rapaz, pegaram... eita, eu tô varando aqui É... porque... e o Zero? 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 Zaro? Sei lá Eu vou com ele porque eu não tenho ele no normal de... deixa eu fechar aqui Eu não tenho ele no jogo de jogo Deixa eu me concentrar... eita Vou concentrar aqui agora, velho Eita, caramba, tá me dando potência Tem cara aqui Toma, filha Fica miserável Cacete, velho Ó o cara ali Não deu tempo Caraca, aqui é muito ruim defender Tá doido Mas tem neguinho aqui, hein Fica de olho Tá, breu Só a granada Tem um Zero, a gente tá ganhando 3 contra 3 Eita Ih, tem dois lados Costa, costa, costa Tem atrás, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ih, ruim Já era Cara, esse cara vem muito louco, entendeu Essa parada é muito maravilhosa Tinha ali Olha onde ela tava Aqui Tem... é muito ruim, muito entrada, muito claro que eu posso se varar, entendeu Vamos lá de novo Agora eu vou de Zero novamente Zero não, Zero, né Zero, Zero, sei lá como é que eu posso nome O cara faz um nome todo maluco Vamos... destruir a câmera aqui Opa A palha mira tá boa, não tá É isso aí Contenha sendo movimentado No caso eles pegarem a planta e estão se envolvendo com ela Mas a gente tem que eliminar todos os atacantes Ou todos os defensores Ou recuperar a planta É isso aí Opa, já encontraram Tá por ali Hum... hum hum... Lidei alguém por aqui? Não, tô moscando muito por aqui, né Pode dar Dois contra três O que que vem aqui, velho? Tem que ajudar o Lime Ih, derrubaram o Lime Ih, só tem eu Lascou Cacete, velho Vou tentar dar a volta Os caras tão muito bons Tá um contra um Olha lá Tiro Acho que eles não vão roxar por aqui, não Vou tentar dar a volta Aquela parede ali é varada Ah, eu até tenho a parada lá Mas acho que não vale a pena não Já abri Hum... Deixa eu ver... É aqui Bem aqui Os caras tão insano Caraca, velho Caraca, velho Onde é que... Tá, galera Três contra um E os caras não se mostram, velho Eu gosto de contar Três contra um Três contra quatro Três contra um Contra cinco É porque... Vai desligar mesmo a lâmpada Caraca Vai ser difícil achar ele, ó Cacete, mano Tá marcado aqui? Tá aqui dentro, será? Os caras tão marcando aqui dentro Na hora eu vou farpar Deve... Ele deve... Opa Peraí C4 No teto, velho Poxa, destrói, não Mano Se... Os caras tão marcando aqui Deve ter alguém aqui Não é possível Vou atirar um arco Mas tá muito quieto, velho Só se ele tá escondido Onze Dez segundos Inimigo na área externa Ih... Ele tá lá fora, tá lá fora Mas que merda Os caras ficam marcando dentro Daqui, velho Meu Deus Já era O cara marca O cara tava marcando Dentro do bombe Marcou Dentro do bombe Não, naquela sala Certo Vim de ônibus De novo Até que gosta de jogar Com ele Com o carro Não é pro gasto E aí vai pra botar de container Onde zerrou ela Vamos lá Onde é esse bicho Tá lá no container Vai deixar aí É, bota aí A pão de alarme Isso aqui Protege a área Vamos lá Isso aí Recarregado Recarregado Sarba, se não me engano Do Orden Cara, os caras falam Muito difícil Ela dá muito pouco dano Se não me engano Não sei se é 20 e pouco Igual é do Lesion Vamos quebrar Esse sapão Isso Caraca Que doida Essa dozinha Quem é que tem ela? É o Maestro E a Alibi Também tem Essa dozinha 4 contra 4 Caralho Eu não vou sair daqui Não Vou ficar por aqui Mesmo Pode ser bom Segurar O bombom Ih, derrubaram E Caraca Miserável A la boca Vocês me desculpem Se o áudio Tá sendo Descobre É a primeira vez Que eu tô testando O microfone Desse fone Não, não é a primeira vez Mas Esse vai sair muito bom No áudio Tá ligado Deixa eu focar aqui No jogo Senão eu já morri Tá 2 contra 3 Caraca Deixa eu dar uma olhada aqui Agora lascou Esse gado vai ficar cantando Cadê 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 Que Cacete Velho A Yana Yana Lana Não mais Louco De novo E contraram Contém Tem alguém por aqui Ah Pegou A Yana Yana Lana Sei lá Caralho Os caras Os nomes Do Norgue Mocic É tudo Maior Os caras Botam Não dá pra saber Se é um L Ou se é um I Aí fica Tenso O bagulho Tá aí Sei nem qual é o nome Que eu tô vendo Aqui Ele tá ali Que ele tá atirando Vamos guardar 23 segundos Tá acabando 20 segundos Vai ter que vir Tá atirando 15 segundos Eu tô 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 Toma Era nome Headshot Isso aí Velho Tá quanto Dois contra dois E eu batei Cinco É isso aí Vou de Lana Agora Lana Yana Sei lá Como é o nome Desse bicho Dessa Dessa doida Que os caras Pôs assim Velho Se os nomes Do R6 É tudo Do R6 É tudo Em maiúsculo Aí não dá pra saber Se é Lana Ou Yana Eu acho Eu acho que é Lana Porque se fosse Iana O I Seria diferente Tá mais Pra um L Eu acho Eu acho Né Não sei Esse cara Esse cara Mais dinheiro Mais dinheiro Eu não sei vocês Mas Eu particularmente Eu não Eu não Gosto Nenheiro No jogo Peraí Vamos dar um Ah Peraí Agora o papo Tá E por munição Cacete Velho O Amai Rushou Louco Doc Esses caras Tão insano Sinceramente Insano Os Insanidados Peraí Deixa eu ficar mirado Aqui Pega Velho Cacete Velho Mano Passou Os dois Ultimos Na minha frente Como é que Eu não Peguei Esse Doc Acho que O outro Era Meludo Pega Ah Ganhou Caraca Caraca Essa última Foi frenética Velho Freneticamente Frenético Essa aí Foi a do Kaeb Ô louco Eu ainda fui imprimida Essa foi Muito frenética Sinceramente Essa última partida Não sei Como é que Eu não peguei Aquelas duas Mas era Para ter sido Double kill É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve Nos canal A gente se vê Na próxima Eu sou o Leo Valeu Farão E eu Fui 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 Obrigado.